Vou acionar a Nayara Moura agora ao vivo no Balanço Geral. A polícia cumpriu sete mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa suspeita de aplicar o famoso golpe do empréstimo. Nayara, boa tarde para você. Como é que funcionava esse golpe? Oi, Oloares. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Oloares, a gente já mostrou aqui, inclusive, você fez uma matéria especial sobre isso. É aquelas empresas que facilitam empréstimos, na verdade, nem empréstimos, é consórcios e financiamentos. Dessa vez, as empresas não só faziam esse consórcio de veículos, mas também faziam financiamentos de imóveis. Daí, elas pegavam pessoas que tinham nome negativado e falavam o seguinte, olha, seu nome está negativado, mas a gente dá um jeitinho aqui, somos parceiros das instituições financeiras, você precisa depositar um valor para a gente poder liberar o seu crédito. Daí, liberando o crédito, você começa a pagar parcela, mas esse imóvel e esse veículo nunca eram entregues. Oloares, a gente conhece esse golpe, mas a casa caiu, pelo menos por essa quadrilha. Eu vou conversar agora com o delegado responsável por essa operação, que conseguiu, por enquanto, perender sete pessoas, porque vai continuar a operação e deve ter mais prisões a respeito desses golpes. O delegado Haroldo Padovani, delegado, o senhor me falava que sete foram presos, mas há pelo menos quatro empresas. E o que mais causa estranheza na gente é que a gente tinha um sede. Daqui a pouco a gente vai ver aí, a Nayara vai conversar com o delegado para a gente trazer mais detalhes, mas é aquela história que, inclusive ontem, ontem eu fiz um alerta aqui no Balanço Geral, porque muitas fecham as portas e depois elas reabrem com outro nome, mas é tudo da mesma forma, financiando carro, casa, liberando empréstimo aí, até mesmo para pessoas que estão com nome do SPC, da Serasa, nome sujo, essas empresas estão espalhadas, virou uma febre em Goiânia e região metropolitana. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes para você aqui no Balanço Geral.